Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais Visita Record, a nossa segunda matéria de um lugar muito interessante e que faz um trabalho de muito amor para a sociedade brasileira, principalmente para as pessoas que têm deficiência visual. Ao meu lado aqui o Murilo. Oi Murilo, como vai? Tudo bem? Prazer. Feliz de estar aqui com você. O Murilo é deficiente visual, está aqui com o seu cão guia, que leva ele para baixo e para cima. Praticamente faz parte do seu corpo esse cachorro. Sim, em todo lugar ela está me acompanhando, me auxiliando, então acaba virando realmente parte da gente. Vamos conhecer um pouco desse projeto lindíssimo que fica no interior de São Paulo, aqui próximo de Sorocaba, na cidade de Salto Pirapora, que é o Instituto Magnus. Conheça essa obra divina para os deficientes visuais do Brasil. De onde vem a luz dos nossos olhos? O que nos faz ver o mundo por um outro ângulo? O Instituto Magnus acredita que toda mudança começa na sinceridade de pequenos gestos. Gente, estamos entrando aqui em uma das baias, são várias as baias para treinamento. Estamos aqui com esses cães que são... Pensa num cão bem tratado, gente. Tudo que existe de melhor para um animal, eles têm aqui no Instituto. E agora eu vou conversar com o Thiago, que é o... Vem cá, Thiago. Que é o gerente aqui do Instituto Magnus. Estou tendo muitas experiências aqui que eu estou assim... A gente não consegue enxergar a dimensão que é tudo isso, né? Eu queria que você começasse explicando para as pessoas em casa qual que é a proposta do Instituto. Qual que é a grande filosofia desse projeto todo. Imenso, aliás, o maior da América Latina. Bom, a nossa proposta é um programa social, uma iniciativa sem fins lucrativos. Então, nós temos uma estrutura completa para treinar e doar cães guias. Mas nosso trabalho vai muito além de doar cão guia, né? Para a pessoa deficiente visual. A gente tem uma interação e impacto social muito grande na sociedade. Perfeito. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa estrutura que nós estamos vendo aqui. E por que torna ela a maior da América Latina. Bom, nós temos quatro grandes prédios. Então, maternidade, onde nós temos alinhadas os nossos filhotes. Canil, capacidade aí para 48 cães. E também nós temos um hotel que é para fazer o treinamento da pessoa deficiente visual com o cão. E um auditório, uma área administrativa que torna ou enriquece esse nosso programa. O que a gente vê dentro do projeto, inclusive, estamos vendo as imagens agora dos pequenininhos, um mais lindo do que o outro. O processo começa ali? Tudo começa quando o bichinho chega pequenininho, o filhotinho ainda, para depois até, na fase adulta, se tornar um cão guia? É, na maternidade nós temos os nossos filhotinhos, né? E aí esses filhotes... Eles são lindinhos demais, né? Eu estou vendo a imagem. Olha só, gente. É um mais bonitinho que o outro. E com dois meses, esses filhotes vão para as famílias socializadoras voluntárias, que se inscrevem no nosso site, né? Que é institutomagnus.org. Durante um ano, a família apresenta a sociedade para esse cão. Não tem nenhum custo, né? Depois disso, esse cão retorna para o nosso canil. Fica cinco meses em treinamento com a nossa equipe. Aí a gente faz o perfil do cão com a pessoa deficiente visual. A gente denomina como match. E aí faz o treinamento no hotel com a dupla. E aí, dali para frente, eles vão estar juntos sempre. O cão vai ser os olhos dessa pessoa deficiente visual. Bom, eu cheguei aqui no Instituto... Inclusive, foi recebido aqui no Instituto Magno pelo Murilo, que tem a badusca, essa cachorrinha. Quanto tempo tem ela? A badusca tem dois anos. Ela foi treinada com o Murilo no ano passado, em agosto. Eles fizeram o treinamento. E eles estão juntos aí há aproximadamente nove meses. Nós vamos conhecer a história do Murilo daqui a pouco. Também é emocionante. Aliás, tudo aqui é emoção, do começo ao fim. Por quê? Todas as nossas etapas, como você falou, tem emoção. Na maternidade, quando nasce. É muito emocionante ver nascer os filhotes. Quando a família vem para pegar esse filhote, para socializar. E depois que a família tem essa socialização e retorna para o canil, para o treinamento, que a gente fala universidade. Também tem uma muita emoção da família devolver o cão. E quando também tem o primeiro contato da pessoa deficiente visual com o cão, que é algo incrível. Quando o Thiago estava conversando comigo nos bastidores, ele falou, Alex, nós temos uma capacidade de 60 cães por ano, por ano, por uma população de quase, estamos falando de 7 milhões, né? De pessoas com deficiência visual, de algum tipo de deficiência visual no Brasil. Porém, quando você vê toda a estrutura e fala em 60 cães, é algo gigante. Porque para atender essa demanda, precisa de um corpo de pessoas grandiosa. E aqui a gente percebe que existe aqui um espírito corporativo muito grande, né? Porque lembrando que a instituição não tem fins lucrativos. Então, pensar que até 60 pessoas ao longo do ano podem reter um cão guia e facilitar a vida dela no dia a dia. É uma obra divina isso. Atualmente, são 7 milhões de pessoas com alguma deficiência visual e não mais do que 200 cães guias em atividade para ajudá-las. Para tornar possível este trabalho, profissionais especializados dedicam um dia a dia seu conhecimento e suas experiências. Diferentes especialidades com um objetivo. Melhorar a inclusão e mobilidade das pessoas com deficiência visual na sociedade. E esta longa jornada conta com importantes voluntários. As famílias socializadoras. Eu sou uma família socializadora. Eu estou com o meu terceiro cachorro agora. Ela chama a Izzy. É uma labradora. Já entreguei dois cachorros, né? E esse programa, me apaixonei por ele porque ele é um programa muito bonito. Faz um bem que é para uma pessoa com deficiência visual. E a gente cuida do cachorro um ano, né? Um ano e dois meses, mais ou menos. Fica comigo. E eu socializo ele. Então, eu vou ensinando para a Izzy. Todas, tudo em casa, né? É não comer sapato, se comportar com a menor acerta. Tem que dormir no meu quarto, né? Então, é para que quando ela vá conviver com a pessoa com deficiência visual, ela esteja perto também. Então, toda a minha rotina, ela convive. E eu convido para quem tiver essa vontade de ser uma família socializadora, faça parte desse projeto. É um projeto muito bonito, muito interessante. E faz um bem muito grande. Tanto para a família, quanto para a profissionalidade, que é o deficiência visual. O tempo que eles ficam aptos vai de um ano e dois meses de socialização, mais três a cinco meses de treinamento. E aí, eles estão aptos a trabalhar com a pessoa. Esse treinamento com a pessoa ocorre depois do treinamento, depois que eles aprendem o trabalho de guia. E aí, demora mais ou menos um mês o treinamento com a pessoa com deficiência visual. Bom, agora chegou o momento aqui que eu vou ter uma experiência, né Murilo? O que vai acontecer comigo nesse túnel? Isso, aqui a gente tem um túnel sensorial. Então, é um túnel todo escuro, com alguns obstáculos. Não tem nada que machuque, nada prejudicial. A ideia é passar para a pessoa, né, que passa pelo túnel, a sensação de andar sem estar vendo, sem estar em um lugar que você não conhece, sem nenhuma referência. Então, além dos obstáculos do túnel ser um pouco escuro, eu vou te dar um óculos. Ok, que aí é um óculos de oclusão. Você pode pegar para ver. A partir de quando eu vou colocar esse óculos de sol, eu não vou... Você já não vai ver mais nada. Mais nada. Isso. E aí nós vamos entrar no túnel, deixamos até alguns lugares um pouquinho abertos, realmente, é um blackout total, ó. É para sentir um pouco da sensação que vive uma pessoa de deficiência visual, é isso? Isso, exatamente. Eu já estou aqui agora pegando você. Nós vamos entrar no túnel, deixamos algumas frestas abertas para que a câmera possa visualizar um pouco, vai escurecer. Mas no final aqui do túnel, eu vou dizer para vocês a única diferença minha. A única diferença minha. Vamos lá, Murilo, você me ajuda aqui? A diferença minha, peraí só, a única diferença minha e do Murilo é que no final eu vou ter a possibilidade de enxergar novamente, né? Isso aí. E eu tenho um cão guia. E ele tem um cão guia que leva ele, que faz parte já do corpo dele, que é esse cão guia maravilhoso. Vamos lá, então. Vamos aqui. A gente tem uma, ó, já tem uma cortina. Gente, é só para a gente valorizar muito o poder da visão. Eu estou todo arrepiado aqui de emoção, porque é até emocionante mesmo, porque mostra como a gente tem que dar valor para as coisas. Impressionante. Você mantém a vida da pessoa com deficiência. Olha só os obstáculos. Nós estamos falando de obstáculos no lugar preparado, né? Para a gente vivenciar essa experiência. Agora imagine na rua, nos buracos da rua. Meu Deus do céu, gente. Senhor, eu queria dizer que a gente tem que respeitar muito a pessoa com deficiência visual. E olha o trabalho que esse instituto está promovendo em prol de uma pessoa. Se tivesse um cão guia apenas por ano, já seria muito. Olha, eu estou batendo em tudo aqui. Agora, eles têm capacidade para 60 cães guias ao longo do ano. É muita coisa. O projeto é muito grande. Eles colocaram aqui caixas de papelão, eu acho. Cortinas. Mas é... Para não machucar ninguém. Pronto. Acho que agora... Olha o Murilo. Está bem? Está aqui, Murilo? Você veio mais rápido do que eu. Pode tirar o óculos agora. Nossa, gente. Que coisa interessante. Murilo, olha. Aqui no final a gente tem uma mensagem para você. Ali na parede. Qualquer. Aqui. A gente pula o óculos aqui. Aqui, olha. Vocês têm a opção de voltar a enxergar as pessoas com deficiência visual. Não tem a opção de voltar a enxergar as pessoas com deficiência. Não tem o que falar para você, viu, cara? É, é só agradecer a Deus mesmo, mas como que a gente, e eu sei que mesmo com deficiência, com a pessoa com deficiência, ela agradece a Deus do mesmo jeito, né? Com certeza. Mas o ser humano é muito egoísta, a verdade é essa, e a gente fica aí, eu tô super emocionado, porque é chocante ali dentro. É, a ideia é meio que essa, né? Mudar um pouco essa perspectiva, porque é diferente você analisar a situação por fora, né? No outro olhar, tendo o seu olhar como pessoa sem deficiência, e de repente você sentir na pele como é, ainda que por alguns minutos, né? Você andar num lugar desconhecido sem nenhuma referência, né? Andar chutando coisas sem saber onde você tá, pra onde você vai. Então, além de mostrar a importância do Cão Guia, a ideia é mostrar também, né? Que todo mundo pode fazer alguma coisa pra ajudar o próximo. Então, de repente, as coisinhas que a gente faz no nosso dia a dia, mínimas, né? Que sejam, acabam atrapalhando ou ajudando alguém. Então, o simples, o jeito que você estaciona o seu carro, se você opta por deixar o carro em cima da calçada, deixar o portão de casa aberto, isso acaba de uma forma impactando na vida de alguém, né? E Murilo, me diga uma coisa, o que mudou na sua vida quando você pegou essa cãozinha aqui, a Badusca? A Badusca, assim, veio pra virar a minha vida de ponta cabeça, né? Então, mudou demais a minha vida, a minha rotina, meu trabalho. Então, eu consegui trabalho no Instituto, meio que através dela, né? Eu fui... Que lugar que você conseguiu ir nesse trabalho, né? É, então... Eu fui contemplado aí, né? Com a Badusca, tive essa sorte e... Quanto tempo você tá com ela? Já fazem 11 meses. E aí, por conta dela, né? Por ter sido beneficiado e tá aqui na região, eu fui mantendo esse contato com o Instituto e aí surgiu essa oportunidade e, nossa, pra mim foi um prazer, né? Poder trabalhar pra que outras pessoas tenham também essa oportunidade contigo. Claro, né? Teve adaptação rápida com a Badusca? É, então, leva um tempinho, né? A gente faz adaptação... Isso não é tão rápido, né? Mais ou menos um mês, mas até você se sentir seguro, né? Totalmente, leva um tempinho, porque você tá dependendo de outro ser vivo, né? O Murilo é casado com a Jade, também deficiente visual. Eles têm uma filhinha de 3 anos, a Manuela. E a Badusca já é parte da família e acompanha os dois em toda e qualquer situação. Murilo, me dá um abraço aqui, meu querido. Obrigado, Alex. Foi um prazer, viu? Obrigado, meu carinho. Cara, você arrebentou meu coração ali, meu. Aquele túnel, você acabou comigo, meu amigo. Que mão na consciência, hein? A ideia é essa mesmo, né? Conscientizar e repetir. Obrigado pelo carinho, tá? Imagina, eu que agradeço a visita e deixo o convite pra todo mundo aí que quiser conhecer também. Estamos juntos. Olha, e tem algumas curiosidades sobre esse mundo pra vocês, que vocês vão acompanhar a partir de agora e que é simplesmente maravilhoso. Anota aí. Aqui vão algumas curiosidades dos cães-guias. Apesar de serem super fofos e dóceis, não devemos interagir com o cão. Temos que lembrar que ele está a trabalho e não deve se distrair com brincadeiras ou fetiscos enquanto auxilia o deficiente visual. A Lei nº 11.126, de 2005, é clara. A pessoa com deficiência visual, usuária de cão-guia, tem o direito de ingressar e permanecer com o animal em todos os locais públicos ou privados de uso coletivo. Nossos amigos podem entrar, inclusive, em restaurantes, táxis, ônibus, shoppings, supermercados e até avião. Esses caninos exercem o seu trabalho por cerca de 8 anos. Depois disso, ele se aposenta e pode ficar com seu tutor ou ser adotado por uma família com qual ele já tem afinidade. Normalmente, os cachorros escolhidos para essa função tão nobre devem ter temperamento dócil e ser de médio a grande porte, pois eles precisam ter força para guiar o seu dono. O Labrador e o Golden Retriever são as raças mais utilizadas, mas também é possível treinar pastores alemães ou Borders. O cão-guia é ainda um recurso pouco acessível, pois custa em média 35 mil reais e o tempo de espera pode chegar a 3 anos. Agora você conhece um pouco mais sobre esses heróis capazes de oferecer mais liberdade para quem tanto precisa. Gente, ó, emoção do início ao fim. É assim que eu resumo o Instituto Magnus aqui em Salto de Pirapora, um lugar realmente incrível. O Visita Record vai para um breve intervalo comercial e eu já volto com muito mais. E é claro, com vocês na minha companhia. Embora o leite de cabra apresente um gosto bem característico e mais forte, é rico em diversos minerais como cálcio, magnésio e fósforo. Um dos principais motivos do seu consumo, além dessa riqueza de vitaminas e minerais, é que a digestão é melhor comparada ao leite de vaca. Legenda por Sônia Ruberti